Olá, muito boa noite, Boa noite Sorriso, boa noite Bato Grosso, boa noite Nortão, estamos começando o nosso programa de hoje, o nosso programa Radar 163, hoje dia 13 de abril de 2021, já quero contar com a sua audiência a partir de agora, vamos trazer aí o resumo das notícias do dia, você vai conferir daqui a pouquinho tudo o que de importante aconteceu no eixo da BR-163 aqui na nossa região. Bom, seguinte, quero começar então já mostrando aqui o rosto misterioso e você vai daqui a pouquinho dizer o seguinte, não, assim que você identificar, tá? Se você identificar o rosto misterioso, escreva rapidamente aí nos comentários, o primeiro que escrever, a gente vai ver ali pela ordem de chegar, ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil, deixa eu voltar aqui, pra não dar tempo, deixa eu voltar aqui, aqui tá mais complicado um pouquinho. Ah, de quem é? De quem é o rosto misterioso? A Ana já olhou pra mim, a Annalisa já falou, ih, Biro, tá muito fácil, o pessoal vai aprender, vai dizer logo de quem se trata. Gente, tá valendo um livro de autoajuda, o livro de Augusto Cury, nunca desista dos seus sonhos, de seus sonhos, tá bom? Então, é só você mandar pra cá a sua mensagem. Annalisa, tudo ok com o áudio aí? Tudo certinho? Então, deixa eu já ver quem vai chegar por aqui pra gente poder interagir hoje. Boa noite, minha gente, vamos lá, quero você comentando comigo, quero você deixando a sua mensagem, o seu boa noite, se possível pode comentar algum assunto que a gente vai abordar aqui hoje. E vamos tentar fazer um programa bem objetivo, tá bom? Então, deixa eu começar aqui já agradecendo a Zilma Martins, a Sueli Lorenconi, que tá com a gente lá em Alta Floresta, né, Sueli? A Eliane Espíndola, ixi, a Eliane Espíndola já tá arriscando aqui um palpite, será que é isso mesmo, Eliana? Deixa eu ver quem mais, Raíza Ferreira de Oliveira, boa noite, Kátia Rossetti, Kátia Rossetti tá acompanhando a gente aqui, muito obrigado. Pessoal, é isso, daqui a pouquinho, então a gente vai mostrar um pouquinho mais do rosto misterioso, vamos então com o nosso primeiro segmento de notícias. Este segmento de notícias é um oferecimento de Panificadora Nossa Senhora Aparecida Strike Auto Center Super Atacado Líder Rei Artefatos de Concreto e Farmácia Economize Olha, gente, eu quero trazer notícia e informação pra você deste caso, esse caso que ficou conhecido nacionalmente, mas aconteceu aqui em Sorriso, Jackson Furlan, de 30 anos, acusado de matar a engenheira agrônoma no trânsito aqui da cidade de Sorriso, você se lembra dessa história, esse fato horroroso, né, que aconteceu aqui, então, olha só, o Jackson Furlan, ele vai, ele vai também, ele também deverá responder por tentativa de homicídio contra o namorado da vítima, esse fato, gente, aconteceu em novembro de 2019, aqui em Sorriso, você se lembra aquela situação em que esta jovem, ela veio do Paraná, estava na companhia do namorado, numa das avenidas aqui de Sorriso, e aí, então, o Jackson Furlan, que aparece aqui nessa foto, ele se irritou com a lentidão do trânsito, passou a perseguir o casal e o desfecho, todo mundo já sabe o que aconteceu num determinado trecho, num determinado ponto da cidade, ele abriu fogo, você vê aí a caminhonete, vidro traseiro atingido, e a jovem, a agrônoma, foi atingida na cabeça, né, pelo disparo, isso em 2009, desde então, ele está preso e além de responder, né, pela morte da jovem, né, ele também vai responder por tentativa de homicídio contra o namorado da vítima, Vitor Giglio, esse fato, então, gente, você se lembra bem, aconteceu aqui em Sorriso e mereceu, inclusive, destaque, foi em 2019 o fato, né, eu falei o que, Annalisa? Não, 2019, tá, é, 2019, então, o fato que ganhou repercussão nacional, matéria no Fantástico, então, o Jackson Furlan segue preso, né, ele segue preso, vai responder pela morte da agrônoma e também pela tentativa de homicídio, porque ficou comprovado, de acordo com a perícia, que houve um risco, sim, iminente, né, um risco muito grande do namorado, né, da agrônoma também ter sido atingido, quer dizer, então, uma tentativa de homicídio, ele vai responder por isso. Pessoal, deixa eu ver quem está chegando por aqui, é, Rosiane Silva Santos, boa noite, Miro, é, Rosane Henkel, um abraço, minha amiga, obrigado a você aí, Valdineia Boaventura, está me acompanhando, boa noite, Miro, boa noite, Ana, Josefa Alves de Souza, boa noite, Miro, Ana Araújo, boa noite, José Roberto também já está ligado com a gente, né, José Roberto? Muito obrigado, você aí no estado de São Paulo, acompanhando aqui a nossa, a nossa programação, tá? Esse é o programa Radar, o M3, eu vou falar agora, gente, ontem eu mostrei um flagrante de racismo dentro de um ônibus, é, numa outra região do Brasil, Brasil, agora foi em Cuiabá, e olha só, dois homens de origem haitiana tiveram que ouvir, né, absurdos de um homem dentro de um ônibus em Cuiabá, e é o seguinte, a polícia está aguardando um registro de um boletim de ocorrência, que até agora não aconteceu, né, a polícia disse que ninguém ainda foi fazer qualquer tipo de boletim de ocorrência, mas se isso acontecer, ela certamente vai fazer as investigações para chegar até o autor deste ato de racismo. Ouça o que ele disse para dois haitianos dentro de um ônibus em Cuiabá. Engraçado, caramba, a gente é, fila da puta do caralho. Eu sou o rei, já não vou ver com nós, irmão, tá? Vocês são bruxos. Olha o outro aí também. A gente é, irmão, a gente é. Engraçado, caramba. Por isso que o rito está certo, ele vai estar todo esse espreito, caralho. Olha, pessoal, e em Alta Floresta, essa notícia repercutiu muito hoje, uma polêmica lá na cidade de Alta Floresta, porque esse médico, esse jovem médico que aparece aí, ó, ele fez uma denúncia. Ele foi demitido de um hospital lá em Alta Floresta, e aí então ele fez várias denúncias graves nas redes sociais sobre a falta de estrutura da unidade, bem como uma suposta mistura entre pacientes que ocupam os leitos do Sistema Único de Saúde e particulares. 25 leitos de UTIs que funcionam hoje na unidade foram compradas pelo SUS e tem o funcionamento contratualizado com a Prefeitura da cidade, ou seja, pago com dinheiro público. Mas o hospital é particular, a unidade já foi alvo de uma matéria publicada na imprensa lá de Alta Floresta e pelas redes sociais, o médico Wagner Miranda disse que foi sumariamente demitido após questionar a direção da unidade sobre a carência de medicamentos e equipamentos para fazer o tratamento dos pacientes. Bom, eu não vou ler aqui o texto dele, que é bastante extenso, mas falou um monte de coisas, fez denúncias graves lá contra a direção do Hospital e Maternidade Santa Rita na cidade de Alta Floresta. Este segmento de notícias é um oferecimento de Dakar Auto Center, Pax Bom Pastor, Saúde Livre, Clínica de Vacinação, Unidade Sorriso, Pérez Pizza e Solazer Piscinas. Gente, antes de continuar, olha aí mais um pouquinho do rosto misterioso, de quem é esse rosto, né? Você pode arriscar o seu palpite aí, tá bom? Manda o seu palpite aí e assim, lá na reta final do programa, daqui a pouquinho, eu vou então revelar de quem é o rosto e a primeira mensagem que chegou com o palpite, arriscando e tal, já vai ganhar aqui um livro de autoajuda do Augusto Cury, né? Nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Pessoal, olha só que absurdo isso aqui, hein? Isso aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais. Você vai ver uma motociclista, olha lá, ela vai aparecer ali no canto direito, vamos ver, e aí ela vai virar, ela sinaliza que vai virar à esquerda e de repente vem um entregador empinando a moto, gente, olha que coisa absurda, né? E acabou atingindo lá a jovem que sofreu ferimentos até considerados graves, né? Porque ela foi surpreendida por um homem empinando uma moto e é o seguinte, ele simplesmente perguntou pra ela, e aí, tá tudo bem com você? Ela disse que não, que tava sentindo dores e imediatamente então ele já pegou a moto dele e vazou, e ainda está sendo procurado pela polícia, isso lá em Uberlândia, pra você ver o que é que esse tipo de manobra, né? Essas gracinhas que alguns costumam fazer, podem resultar. Foi o caso desta jovem motociclista atingida por um entregador que estava empinando a moto, né? E o que é pior, né? Não prestou socorro, não solicitou socorro, levantou, perguntou se ela estava bem, ela disse que não estava bem e ele pegou a moto dele e vazou. É um vídeo que viralizou hoje nas redes sociais em todo o Brasil. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Olha só, gente, essa imagem também viralizou muito hoje, olha que legal. Essa mulher, ela impediu que o funcionário lá da concessionária de energia cortasse a energia da casa do tio dela, porque o tio dela... Acho que tem um áudio de fundo aqui, me desculpe, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu baixar. É, tem um áudio de fundo aqui. Vamos fazer o seguinte, então, pras pessoas entenderem, eu vou voltar, eu vou voltar o vídeo aqui e aí então você vai ver aí do que se trata, né? É a sobrinha que evitou o corte de luz porque o tio estava na UTI, estava entubado e precisa da energia, aí a conta não foi paga. Que coisa estranha isso aqui, né? Vamos acompanhar então um trechinho dessa matéria, deixa eu ver se eu consigo abrir o áudio, peraí. O que pediu o corte é a Érica, sobrinha do dono da casa, que viu a situação que a família ia ficar. Eu até peço desculpas porque eu empurrei ele, ele estava fazendo o trabalho dele, mas foi no calor da emoção, porque a gente já está sofrendo muito com tudo isso, não só pelo meu tio, mas por todos que estão passando essa situação. É uma situação de emergência, de calamidade. Se eu estou em casa, meu consumo de energia vai aumentar. Eu estou sem trabalhar, eu não vou ter como pagar. As contas foram pagas e a família agora pretende, com as doações recebidas, ajudar outras pessoas. Gente, então é isso, o tio dela está entubado em casa, ele está desempregado e ele mantém a casa com o dinheiro que ele fez do acerto, o acerto que ele teve lá da empresa que ele trabalhava, só que agora ele está impossibilitado, está entubado, impossibilitado de pagar as contas. E aí então, a companhia de energia elétrica, isso lá em Fortaleza, viu gente, lá no Ceará, foi lá para fazer o corte e aí a sobrinha entrou na frente e não deixou fazer o corte, por uma questão também humanitária, né gente? Uma questão humanitária. Vamos lá, você está acompanhando o programa Radar 163 e tem mais informações chegando. Olha pessoal, esse homem está desaparecido, sabe o que aconteceu com ele? Ele saiu para conhecer uma namorada virtual, saiu para conhecer uma namorada virtual e simplesmente desapareceu, como diria aquela música lá, sumiu, né? Não vou falar nem o restante. Mas gente, está aí, ele saiu, deixa eu ver de que cidade aqui, bem rapidinho para a gente já mudar de assunto também. É o Leandro Gouveia Pratias, de 37 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira após sair do município de Denise em direção a Cuiabá para encontrar uma suposta namorada que conheceu pelas redes sociais. O homem disse para a família que iria fazer uma entrevista de emprego na cidade em uma empresa de internet e energia e simplesmente desapareceu, tá? Está no caso aí a delegacia, o núcleo de pessoas desaparecidas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa na busca do Leandro Gouveia, de 37 anos, que desapareceu, saiu lá da cidade de Denise e até agora não deu notícias. Ele saiu desde a última quinta-feira, dia 8, né? Quinta-feira, dia 8. Então está aí, mais uma situação que está sendo investigada. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. O DJ Cuiabano já está conectado comigo aqui, né, DJ? Fábio Nunes, boa noite. Tem gente dizendo que o rosto misterioso é da Anitta. Será que é da Anitta? Tem possibilidade, Annalise, de ser da Anitta? Então vamos lá. Deixa eu ver quem está dizendo aqui. A Luzia Gomes. A Raíssa que disse, né, o rosto é da Anitta. A Elza Clemente diz que é da Ivete Sangalo. Fábio Nunes, boa noite. Obrigado aí por me acompanhar, tá bom, Fábio? Beleza? Já, já. Então a gente vai revelar aqui de quem é esse rosto misterioso. Quero aqui mandar um abraço para minha amiga Ivete. Um abraço para o Vitalino, é o pessoal aí da Rei Artefatos de Concreto. Muito obrigado aí pela parceria. Muitas obras em andamento aqui em Sorriso, porque uma calçada bem assentada muda todo o cenário, né, gente? Valoriza a rua, muda o visual da rua e valoriza o empreendimento também, né? A casa, o estabelecimento comercial. Então, precisou de calçadas? Fale com a Rei Artefatos de Concreto aqui em Sorriso. Quero também mandar uma alusão para o pessoal aí da Saúde Livre. Saúde Livre é a maior rede de franquias de vacinas, vacinas humanas do Brasil. E aqui em Sorriso fica ali, próxima à área verde, bem pertinho da Centro Móveis e Papelaria. Então, gente, vacina contra a gripe, vacina contra a pneumonia, vacinas humanas. E assim que o governo liberar a vacinação também para a Covid, a Clínica Saúde Livre já vai estar prontinha também para fazer aí a aplicação, administrar essa vacina também. 3, 5, 4, 4, 14, 42. Para quem mora em Sorriso, é só entrar em contato. Tá bom, gente? Olha, pessoal, essa imagem, olha que impressionante. Um acidente envolvendo uma van, a van pegou fogo e o homem saiu em disparada de dentro da van com o corpo em chamas. Essa imagem viraliza também hoje no mundo todo, aliás, desde ontem está viralizando. Você vê aí o desespero do homem, a van pegou fogo e ele tenta se livrar das chamas de todo jeito. Uma imagem impressionante que corre o mundo. E é uma região, a região para acontecer coisas desse tipo como a China, né? Esse tipo de vídeo, o que tem de vídeo assim que vem lá da China, será que é porque a população lá é enorme também, né, Annalise? Então, obviamente que a possibilidade de fatos assim acontecerem são bem maiores, né? Isso aconteceu na China, um homem desesperado com o corpo em chama, olha só. E aí alguém conseguiu pegar lá um extintor e conseguiu fazer com que ele se livrasse das chamas e, por incrível que pareça, né? Apenas esse homem aí sofreu algumas queimaduras, não foram tão graves e ninguém se feriu com gravidade nesse acidente. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Já falei do desaparecido. Gente, atenção, olha. Vocês se lembram desse apresentador de TV? O Anderson Navarro. Ele era da TV Centro-América. O Anderson Navarro, depois de 28 dias no Complexo Hospitalar de Cuiabá com Covid-19, recebeu alta nesta terça-feira. Anderson foi hospitalizado no dia 16 de março e chegou a usar máscara de oxigênio devido a complicações no pulmão. Apesar disso, o apresentador não precisou ser entubado na unidade de terapia intensiva. No último dia 22 de março, a reportagem apurou que Anderson estava com oxigenação baixa. Pois é, nós acho que o importante aqui é o seguinte, né? É que ele conseguiu vencer a Covid e está de volta aí aos seus familiares. Ele que é diretor de jornalismo e apresentador da TV Cidade Verde de Cuiabá, tá? Então, Anderson, depois de 28 dias, venceu a Covid e está de volta ao convívio da família. Uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu trazer mais uma informação. Deixa eu ver quem já chegou por aqui. Ednalva. Boa noite, Miro. É a Ednalva Silveira, de Rondonópolis. Obrigado. Tem alguém de Matupá? É a Kátia Rossetti. Ô, Kátia! Um abraço de Matupá, meu amigo. Obrigado, Kátia. Obrigadão mesmo por você estar ligado aí com a gente, tá? Pessoal, essa informação aqui, ela repercutiu ontem e continua repercutindo hoje, porque dois servidores, dois servidores do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, olha que coisa, que fatalidade, né? Trabalhando os servidores Gumercino Pinto, de 66 anos, e Admaelson Delana, de 30 anos, eles trocavam o refletor de um poste quando foram eletrocutados. Os dois morreram eletrocutados. Isso foi ontem, essa notícia repercute muito ainda hoje, e um terceiro servidor estava segurando a escada, ele conseguiu se livrar em tempo, sofreu, obviamente, escoriações, ferimentos, mas, felizmente, teve a sua vida preservada. Já esses dois que eu mostrei acabaram morrendo, são servidores do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, trocavam o refletor quando foram eletrocutados ali em Várzea Grande. Este segmento de notícias é um oferecimento de Dakar Auto Center, Pax Bom Pastor, Saúde Livre, Clínica de Vacinação, Unidade Sorriso, Pérez Pizza e Solazer Piscinas. Olha, gente, esse vídeo, ele está viralizando no mundo todo, e hoje a NASA, ela divulgou informações de que realmente esse vídeo procede, é um vídeo de supostos OVNIs, objetos voadores não identificados, que estão sendo investigados. Então, é o seguinte, a NASA não desmentiu, porque o pessoal publicou o vídeo, que o vídeo vazou, e a NASA disse que realmente esse vídeo existe, foi feito pela Marinha Americana, e aí aparecem objetos voadores não identificados no céu dos Estados Unidos, e eles estariam sobre um avião militar, estavam acima de um avião militar. E aí, então, a NASA disse que realmente se trata de um vídeo verdadeiro, porém, a veracidade de que se trata de OVNIs, objetos voadores não identificados, isso ainda está sendo averiguado, tá bom? Então, tá aí. E essa informação vem da Colômbia, inclusive esse vídeo foi publicado hoje pelo SBT, né, naquele programa da manhã. E, olha, vem da Colômbia, tem gritaria aí, deixa eu ver. Não, né? Olha, uma família desesperada invadiu um hospital e roubou, retirou o corpo de um familiar, um desespero lá para os familiares. Ele morreu de Covid, a família acusa o hospital lá de negligência, de não ter atendido de acordo lá o parente, e aí, então, eles invadiram o hospital e roubaram o corpo. Foi, olha, realmente, uma situação que envolveu vários familiares e uma cena que corre o mundo hoje também. Essa imagem do que aconteceu lá na Colômbia, né? Olha só a imagem que vem da Colômbia. Todos os países, né, gente, enfrentando esse drama da Covid. Olha aí, os familiares levando o corpo. Já que o hospital não cuidou direito lá do paciente, eles se revoltaram e roubaram lá, levaram o corpo para fazer, para dar lá um, enfim, um sepultamento digno para esse ser humano vítima da Covid lá na Colômbia. Bom, Annalise, vê para mim aí. Vamos ver aqui o rosto misterioso? Vamos ver. Quem você diz que é o rosto misterioso? Tem gente que diz que é a Anitta. Anitta, né? Já teve palpite aí dizendo que é a Ivete. Um abraço para a Celina Araújo, que está nos acompanhando. Já estamos passando para outro estágio aqui do vídeo, vamos ver. Para a gente ver se melhora um pouquinho mais. Já está ficando fácil, né? O Zé Melo. Ô, Zé Melo! Um grande abraço a você, meu amigo. O Zé Melo, ele é lá de São José dos Quatro Marcos e ele é pai daquele garoto que surpreendeu o Mato Grosso. Hã? É o Pedro Violeiro? É, o Zé Melo é pai do Pedro Violeiro. Ô, Zé Melo, um abraço para você aí, meu amigo. Um abraço, viu? Muito obrigado por você estar me acompanhando. Eu ainda vou ter o prazer de entrevistar o garoto para a gente colocar aqui no programa. Ele tem um vozeirão e o vídeo dele está viralizando tanto na página lá do meu amigo Zé Melo quanto aqui. Olha aí, né? Já foi revelado então aqui a Ivete, a Ivete Sangalo. E quem foi a primeira a falar, Annalisa, ou quem foi o primeiro? Pode voltar lá nos comentários, lá atrás. Parece que tem a Eliana, não é isso? A Eliana Espíndola. Eliana Espíndola foi a primeira que falou logo no comecinho do programa. Diz que era a Ivete Sangalo. Olha que legal. Ô, Eliana, então você ganhou, faturou aqui o livro da Ivete Sangalo. Ou melhor, o livro do Augusto Cury por ter acertado aqui o Rosto Misterioso, tá bom? Obrigado. O livro é Nunca Desista dos Seus Sonhos, é um livro motivacional. A gente vai localizar a Eliana aí e vamos dar um jeito de fazer com que esse livro chegue até ela. Eu sortei outro livro de dias atrás, eu tenho que ser honesto com você aqui. Simplesmente eu perdi o contato, não consegui falar com a pessoa, então, infelizmente, a pessoa não conseguiu o livro. Mas eu vou fazer o possível para que esse livro chegue a minha amiga Eliana Espíndola, que está sempre acompanhando a gente por aí, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais uma informação aqui, pessoal, antes da gente encerrar. É, antes de encerrar, eu não tenho como não dizer as informações aí do que acontece no nosso Mato Grosso. Olha aí, gente, a pandemia do novo coronavírus segue fazendo vítimas das mais variadas idades e classes sociais em Mato Grosso. Por dia, o Estado está perdendo, em média, 100 vidas para a Covid. Por trás de cada morte, há uma família, uma história, um sonho que deixa de existir. E aí, ó, nós temos alguns rostos. Por exemplo, o jornalista Ondino Rodrigues de Lima Neto, conhecido como Ondininho, ele faleceu em Rondonópolis. Deixa eu ver, o empresário Josival Santos faleceu em Várzea Grande. A outra vítima foi o pastor Aparecido Francisco Domingues, vice-presidente da Assembleia de Deus de Paranaíta. Paranaíta também é vítima da Covid. O prefeito do município de Paranaíta, Osmar Antônio Moreira, decretou luta oficial. E a ex-vereadora Marli Camargo e a matriarca da família Almeida de Vila Rica, também é uma vítima da Covid, dentre tantos outros. Uma média de 100, infelizmente, no Mato Grosso, por conta da Covid-19. Pessoal, é isso. Quero deixar aqui um abraço carinhoso. Muitíssimo obrigado a você que mandou a sua mensagem. Você que participou com a gente. Deixa eu ver aqui. Um abraço para a Cátia, já falei. Quem mais está aqui? Olha, a Eliana Espíndola já está aqui comemorando ter faturado o livro. Né, Eliana? Obrigadão, tá? Oi, Eliana, só escreve para a gente aí o endereço, de que cidade você é, né? Se você quiser passar já o endereço para a gente, né? É, pode ser no Messenger, tá bom? Isso, pode ser uma conversa lá no Messenger e a gente já vai te encaminhar o livro, tá bom? Então, Rosane Vorpagel, boa noite para você também. Pessoal, um abraço. Eu volto amanhã a partir das 21 horas com o programa Radar 163. A Eliana é de Caxias, Rio Grande do Sul, tá? É do Rio Grande do Sul. Então, tá bom. Pessoal, um abraço. Boa noite. Bons sonhos. Cuidem-se bem. E lembrem-se, apesar de tudo, vale a pena viver. E lembrem-se, apesar de tudo, vale a pena viver.